É sempre uma chitação hoje, porque em quarta-feira há dicas, a Fatinha. Olá, Fatinha, que dicas tu estás hoje? Olá, Javi, vai homem! Deixa-me pôr-me escolar, pôr-de bombar, não quer dizer? Não quero é que eu lhe faça ao mesmo, Fatinha. Acha que eu não vou querer, é isso? Não, não seria simpático da minha parte. Se eu deixasse, era. Está bem, não. A gente já tem este teto à tese. Está bem. Bom, eu hoje trago uma boa notícia e uma má notícia. Qual é que você quer saber primeiro? Uma qualquer. Então vou dizer a boa notícia primeiro. Então é assim, não é que o governo vai dar descontos na compra de carros a famílias com mais de três filhos? Ah, isso é notícia boa. E a má? A má? É que o meu Carlos não me larga. Ah, é natural, a Fatinha. A Fatinha não está sempre a dizer que o seu Carlos é doido por si. E é verdade, aquele homem é doido por mim, só que também é maluco por carros. Está a ver, agora imagina as noites que eu não tenho tido. O seu Carlos então quer... O seu Carlos? Não. O seu Carlos então quer comprar um carro novo. Of course. Of course. Então agora diz que vai fazer cinco filhos só de uma viagem, que é para comprar um jipe de sete lugares. Até como é que ele fez a fazer isso, Fatinha? E eu é que sei, Jorn. Lá está a vossa... Oh, lá está a vossa com as perguntas. Ai, olha, a sério. Oh, Jorn, você não me põe a já com os azeites. Eu hoje estou virada do avião. Eu hoje ponho-lhe com os óleos. Bom, eu só sei que ele comprou lá a borda d'água e anda muito atento agora às luas e às marés. E pelo que me eu apercebi é que eu é que ando em maré de azar porque não sou senhora de pregar o olho à noite. Mas a Fatinha não gostava de ter filhos. Também ando sempre acesa. Como? Não gostava de ter filhos. Oh, Jorn, eu gostava, mas agora assim cinco filhos só de uma vez. Você já viu bem com o meu pipi para ficar a doca de leixões? É verdade, é verdade. Estão aqui mulheres, as mulheres sabem. E a minha cinturinha, ou seja, eu não tenho espaço para tanto filho. Isto é o monovolume de Fórmula 1. Então, não cabe. Mas a Fatinha acha que esta medida do governo de dar desconto no preço dos carros a famílias demoradas pode aumentar a natalidade? Olha, a natalidade, eu não sei agora, é que a natalidade engordou uns 12 quilos, aí se engordou. Porque eu via ontem, pus o olho em cima, a gaj já está gorda, que não sei lá o quê. Ou está gorda, ou está de seis meses. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. É ela que se põe à pau, porque no final do tempo ela vira uma pau-pota. Pois não digam que eu não disse nada. Sim, está bem, mas eu acho que pode ser um importante incentivo para as famílias numerosas. Ah, 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 ah. Ah, Wanda. Olha, ah, João, é que você não sei, você está se esquecendo de uma coisa, você, você... Olha, e eles só dão desconto nos automóveis e os carrinhos dos bebés. Você sabe quanto é que custa um carrinho de bebé? É uma pipa de massa. Mas espera lá, se calhar os descontos estão nos carrinhos dos bebés. Não estão nada, homens, olha disso. Olha, sabe qual é o problema disto tudo? É que são os homens que fazem as leis. E como são os homens que fazem as leis, pois dão isto. Por mim, podiam meter as leis todas num sítio que eu casei? Perceberam? Essa coisa dos automóveis todas? Porque eu, olha, vou lhe dizer uma coisa. O dinheiro serve é para comprar os carrinhos dos bebés, que isso é que é preciso. Mas hoje em dia é fácil... Não tem que andar em boas viaturas. Mas hoje em dia é fácil arranjar um carro em segunda mão. Quem? Um bebê em segunda mão? Ó, Jornal, só se for quem não consegue engravidar. Não, não é um bebê, Fatinha, é um carrinho de bebê. Ah, também já podia ter dito. Mas esta medida dos descontos nos automóveis tem um lado positivo, Fatinha. Ah, pois tem. É como aos vistos gold, agora até pode atrair mais pessoas de outros países com mais filhos. Pois com certeza. Acha que os chineses, por exemplo, podem vir à procura desses descontos? Só os chineses? Ó, filhos, tu vai a todo lado. Vai ser chineses, vai ser americanos. Olha, deixa Angelina se já ali saber desta lei que você vai ver se ela não vem aqui comprar logo um autocarro. Um autocarro? Um autocarro, Fatinha? Ela não tem assim tantos filhos. Que não tem o quê? Ah, onde é que ela não tem? Ai, olha, você nunca ouviu dizer aquelas pessoas que dizem assim, Oh, vai chamar a mãe a outra. As crianças vão todas ser com ela. A Fatinha, agora acho que está exagerada. Desculpa. Não sou nada. Oh, homem, eu só digo a verdade e eu sou paga para dizer a verdade. É a mesma coisa que o Bré de Pite. Se você ouvir quando você ouve assim, mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Vai tudo ser com ele, 90% das probabilidades. É dele ser o pai e deixar a balada toda? Eles fazem bem e adotar porque têm condições para isso. Mas diga-me uma coisa, Fatinha. Acha que Portugal é um bom país para se criar uma criança? Ai, eu acho. Isso eu acho que é sim. Nós somos um país que tem mais velhinhos do que jovens. Logo, fazendo bem as contas, dá assim uma cena de 12 velhinhos, 12 avós para cada criança. Ah, estão alaçando o paraíso que os avós deixam fazer tudo? O pai educa ou o avô deseduca? Oh, filhos, vai tudo. E o seu pai, e o senhor Acácio, está contente com a perspectiva de vir a ser avô? Não está, Jó. Não está porque aquele gajo está bem com um outro fiado, nunca bateu bem da bola? E o que se passa aqui é o seguinte. Ele diz que não quer ser avô, que é muito jovem e coisa e tal, e que depois a criança quando nascer num pote chamado avô tem de chamar de tio. E olha, oh, abelhote, eu não estou para andar a parir, para criança andar ó tio, ó tio, ó tio. Muito bem, Fatinha, muito bem. Boa sorte para essa empreitada e até sexta-feira. Um grande aplauso para a Fátima Cardoso. Espera, 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 obrigada, 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 obrigada. Mas espera aí, espera aí, obrigada. Ah, amor, eu agora vou começar a dizer com uma títica cantora, que ela é assim, ama diva, no basic. Mas espera aí, espera aí. Oh, não me roubem tempos, Antiana, que eu tenho que dizer uma coisa. Eu tenho que mandar um colado de beijos para toda a gente, mas em especial para todas as grávidas, e digo-vos uma coisa, miúdas giras daqui de Portugal e se vocês tenham fome, bebam água, porque se já não andámos em época de andar e engordar, ouviram? Um colado de beijos para a tua ave! Pronto, Fatinha, um colar de beijos para ti também, cabenjinho. Minha fome, minha fome! Venha cá, venha cá comigo, venha cá. Ai, meu fome, meu fome! Venha cá, Fatinha. Obrigado.